O que? Você é fã do canal e ainda não sabe que nós temos camisetas oficiais? Então corre pra loja, cara! Uma loja muito bacana, com três modelinhos da hora do canal pra você comprar em camisetas. Comprando você ajuda o canal a crescer, a comprar novos equipamentos. E é claro, também fica com material de muita qualidade pra mostrar que você é fã do canal Guilherme Oz. Link na descrição, cogumelos! Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz. E hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Super Mario Odyssey. Jogo aí exclusivo do Nintendo Switch. Hoje estamos aqui de Luffy Chapéu de Palha, né? Que vai ser o rei dos piratas. Quem conhece One Piece manjou a referência. Quem não conhece, recomendo que assista, porque One Piece é demais. Hoje nós vamos explorar um pouquinho mais do lado escuro da lua, né? Do Dark Side of the Moon. Porque nós temos algumas dicas que eu comprei, né? Do Toad Azul, que fica ali embaixo. E ele nos mostrou que tem uma pancada de luas que nós podemos pegar, né? E como nós estamos tentando chegar aí nas 999 Moons. Então, vamos fazer esse vídeo de hoje. Se você gosta de Mario Odyssey e quer ver mais vídeos desse game no canal, cara. Dá o seu like, dá o seu gostei, dá o seu joinha. Vamos tentar bater a nossa meta aí de 2 mil likes. 2 mil likezinho. Trazemos aí mais vídeos desse jogo, beleza? Vamos, então, começar por aqui, né? Já que a gente está dando uma olhada. Aparentemente, para cá. Ah, olha só. Aqui. Então, tem que deixar o negocinho. Sem chapéu de palha agora. Agora eu sou só um pirata, meu. Eu não sou nem louco de chapéu de palha. E vamos ver que desafio vamos encontrar. Ai, meu Deus. Agora ferrou. Cedo ou tarde, a gente vai se encontrar. Tenho certeza, lugar bem melhor. Ai, meu Deus. Cai. Sei que quando canto, você pode me escutar. Então, skate. Eu vou fazer um skate que ela não vai skate. Galera, eu arreguei. Eu estou aqui a meia hora, eu não consigo fazer isso. Eu arreguei o meu primeiro objetivo. Deus, lixo, vou dar desluxo nesse vídeo trouxa. E vou ser tão ruim que não consegue nem fazer. Aham. Eu sou horrível. E é isso que está graça no jogo. Se eu fosse bom em tudo, seria um lixo esse canal, né? Isso aqui não é canal para o player, não, né? Vamos jogar aqui. E vamos descer para ver os outros objetivos, então, né? Se não dá para fazer esse, tem outros para fazer. Coelhinho? Coelhinho que bate, bate. Coelhinho que já bateu. Ele é muito maluco. Olha, uma dica. Vamos tirar um fotinho. E quem for, afinal, sou eu. Coelhinho que bate, bate. Coelhinho que já bateu. Tem mais uma dica aqui. Que essa eu não entendi. É um rolo de filme. Tem mais uma. Tem só dicas. Tira a foto também. E vamos descer aqui. Bora descer o cano. Vamos ver o que a gente consegue nesse ponto, né? Mariyoshi! Vamos lá. Eu não posso montar em você. Eu tenho que ser você. Ela tem que chegar lá depois. Não é mesmo? É verdade, Nilce. Verdade. Verdadeira. Ai, não. Ai, 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 ai. Tô sem HP já. Saudades HP. Cadê meu HP? Come tudo, Jesus. Fica paradinho. Paradinha, paradinha, paradinha. Vai, chinadinha, chinadinha, chinadinha. Vai, droga. O Yoshi se gruda. Eu esqueci que a língua dele vai grudando. Ai, eu sou idiota também, né? Porque se a língua dele vai grudando... Provavelmente ela gruda aqui, né? Então eu posso tentar, sei lá, fazer um Paranauê. Para o Yoshi subir, né? Ai, boa. Tá ali. Consegui. Ai. A primeira foi. Yoshi's Magma Swamp. Aprendi o truque, viu? Vocês me ensinaram, eu aprendi. Bom menino. Eu sei, eu sou um bom menino. Eu sou um bom rapaz. Quem é o bom rapaz? Eu sou o bom rapaz. Agora fica aqui. E nós vamos o próximo Paralá. Paralá de bom grado eu vou. Só as cachorras. Eu não posso comer o fogo? Claro que eu posso. Espera. E comer aquela ali. Calma, cuidado. Boa noite. Agora espera que eu vou ter que pegar lá também. Tem que pegar Tuto para completar, né? Tuto é mobile. Agora espera. Nós vamos pular para o outro. Espera. Pula e pega. Ai. Yoshi ruim. Guilhermeus horrível. Acabou ter que fazer o ângulo certinho. Isso. Tó. Vamos ver ali. Tem mais duas. Espero. Ai. Tem mais três. Espero que seja o suficiente. Pega. Pega. Foi. E sobrou uma ainda. Yay. Fruit fish in the magma swamp. Um banquete de frutas, né cara? As frutas. As frutas. Todos têm que comer fofes. Não. Comer fofes não. Comer fofes é errado. No cerário fof não é engraçado. Você pode perder um olho. Não. Não posso não. Agora vamos descer o cano. Bora. Descer o cano. Ser o Yoshi, né? Tá. Tem mais uma aqui. Tá cheio de dica isso, né? O Pucci. Mas como é que eu pego o Pucci? Eu não sei ainda. Porque aqui parece que tá virado em dica, cara. Tá. Então pera. Então a gente vai mais pra lá, que lá deve ter mais lugares. Tanta arte. Tantos coelhos. Eu sei. Tiro uma foto aqui. Tá. Então. Papagaio. Ah, tá. Isso aí eu sei onde é. Beleza. Isso aí eu sei onde é. Deixa eu ver se tem uma coisa aí no céu que a gente possa olhar. Alguma nave? Alguma coisa? Não? Ó, ali tá a quantidade que eu já tenho, pessoal. Só 922. Sem contar essas duas que eu tô usando, né? Tá. E agora... Vamos para cá, então. Tira mais uma fotinha aqui. É jogo de sete erros isso aí, né? E a princípio tem que ter mais alguma coisa aqui. Tem que ter um cano, algo assim. Vamos. Me apresente, seu cano. Quero saber como se faz um nó. É muito fácil. Veja só. Bumbum na cadeira. Agora vamos para o lado. O que é isso? Achei o lugar secreto. Tá lá embaixo. Tá. Primeiro vamos só tirar uma foto disso. Que eu não sei onde é que fica. E vamos descer. Ah, só tem desafio sem isso, né? Tá. Vamos entrar nesse caninho da parede, então. Pra ver onde é que dá. Olha só. Mas eu vou comprar cá porque eu sou rico. Cenário da cidade com o Yoshi. O que que tem pra cá? Tem nada. Achei que podia ter alguma coisa, né? Uh! Tá. Pera aí. Vamos pegar o Yoshi, então. Primeiro eu poderia pegar você, né? Olá, biguinho. Fire! Já pra facilitar a vida do Yoshi, né? Destroy. Ali. Ataca aquele lá. Isto. Muito bem. Agora pega o Yoshi. Concentra-te, Yoshi. E siga em tentar, blu. Bom. Bom. Com licença, amiguinho. Ah, eles ressurgem. Chegou. Pega. Pega mais. Que tem mais. Nós sabemos que você tem mais. Dessa bagaça. Yoshi-aranha. Yoshi-aranha. Ele é. Yoshi-aranha. Ele manja das artimanhas. E ele bate nas aranhas. Não. O que que as aranhas fizeram pra ti? Dá pra subir assim? Não, né? Tem que ser paredes próximas. Tá. Então vamos por aqui pra fazer o método Yoshi-assassinscret. Sobe aqui. Bonitinho. Nós precisamos de um tanque, né? Olá. Com licença. Você tem um minuto pra ouvir a palavra de Geofof? Geocities, né? Isso. De Geocities. Agora joga pra lá. Não. Vai embora. Tem um negócio lá do lado dele. Tô tentando acertar. Aí. Foi. Tá. Nós temos aquele ali que dá pra destruir. Destruir. Tem um monte de tanque, né, cara? Quer fazer uma coisa pra quebrar? Tem um ali. Eu não sei pra que que serve, mas ok. Tá. Yoshi, por favor, venha comigo. Deixa eles 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 comigo. Jogo horroroso. Yoshi, pare de se jogar. Para de se jogar. O que é isso? Moedinhas. Eu posso pegar só as moedinhas, assim, né? Não posso fazer o girinho. O girinho, né? É. E agora o Yoshi ganhou. O Mamun. Tô ganhando só em comer, né? Yoshi comilão. Sem vergonha. Com licença. Deixa eu ver se eu consigo subir melhor aqui. Não. Eu acho que eu tenho que ir lá pra cima e depois ir escalando, sabe? Descendo. Tipo, joga a língua, cai um pouquinho. Jogo a língua, cai um pouquinho. Joga a língua, cai um pouquinho. Senão não dá, né? Como assim não vai dar, rapaz? Vai ter que dar. Mas não dá. Uh! Uau! Pega ali. Tem muita coisa ainda que a gente precisa pegar. Deixa eu me ver nas paredes. Tem um ali embaixo. Tem dois ali embaixo. Tá, então pega. Yoshi aranha, Yoshi aranha. Ele pega as artimanhas e vai todas nas tarântulas. Meu Deus! Eu tenho medo de tarântulas. São sinistras! Não são, não. São lindos. Depende quem fala, né? Depende daquele famoso ponto de vista, né, galera? Peguei as duas. Falta pouco. Falta um só ali. Calma. Ou são duas, né? Porque tem mais duas espalhadas no cenário. Não sei se eu vou precisar coletar tudo, né? Que droga! Jogo ruim! Jogo ruim! Se eu fosse tu, te lavo a mão no bolso e botava a mão no jogo ruim! Tá, agora tem que ir lá pro final pra pegar a última que falta. Concentra-te! Já tô tentando. Para de falar espanhol. Vai praticar francês. Espera. Isso! Boa! Peguei tudo, cara! Obrigado que eu ia agradecer a minha mãe e ao meu pai, especialmente a você, Xuxa. Fruit Feast Under Siege. Tá. Agora a gente sai daqui e vai pra lá. Primeiro a gente foge, depois a gente foge, depois a gente foge de novo. Nossa vida é fugir. Eles foram procurados pela FBI. Tchau, Yoshi. Obrigado pela ajuda, cara. Yoshi! Yeee! Tá, tem um coelhinho aqui. Tem uma obra de arte aqui. Deixa eu olhar a obra de arte. Ah, tá. Já sei. Em cima da competição lá das neves. E agora joga aqui. E vamos entrar. Entra! Vamos! Medê! Ai, meu Deus. Mais um desses. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Não sei como vou encontrar duas, cara Nossa, derrotei Tá, pera aí Não É que eu vou me sujar muito ainda, né, cara Acho que eu preciso derrotar eles bem rápido Ser o cap pra limpar o veneno vai ser difícil Uhul Chuta ela Pera, joga direitinho E chuta Pega Pula aqui no espaço Ai, droga Ai, tá no inferno, abraço capeta, né Como dizem Ai, não Meu Deus Ah, não Jogou e corta daí Estamos de volta, galera Ainda estou vivo Ainda, né Vamos tentar pular pra lá Aqui É a beleza Eu achei que eu ia precisar de uma pedra Invisible Road Secret Bom, pelo menos eu recuperei o HP Tá bom Tem que virar aqui Isso, ó Deixa eu virar sozinho Deixa eu virar sozinho Tem que derrotar aquelas três, né, cara Vai ser osso pra caramba, mano Mas dá pra ganhar Dá pra ganhar Ai, não Ai, não Ai Vencei a primeira Mas eu tô sem HP E agora? E aí, valentão E aí, sabichão Espera Vai, venci Mais uma Consegui, não acredito Não morre, não morre, não morre Não morre, não morre Não morre, não morre Não morre, não morre Consegui, cara Yeah Invisible Road Rush Rush, rush Tá Agora desce aqui E segue o baile Vamos ver o que mais que nós temos pra explorar aqui Aqui embaixo foi, né Aham Subiu Desceu aqui Tá Aparentemente tem mais uma com o número 2 pra cá Então tá ali embaixo Yay Achou É claro que tinha que ser difícil, né Olha o mundo que eu tô Dark Moon Ah, Yoshi de novo Adoro Yoshi Ah, não Agora com a lava que vai subindo com o tempo, né É, né Claro que é O que desgraça Pouco é bobagem, né É Já me ferrei Já acabou pra mim Tem que subir super rápido Comendo tudo quanto é fruta, né Mas esse eu não sei se eu consigo os dois, cara Eu consigo um, pelo menos Vamos aí, Yoshi Yoshi Se bem que Cada vez que eu subo As frutas que eu comi permanecem Consumidas, né Então eu tenho chance ainda Tenho chance sim, cara Se o Yoshi continuar cheio, sabe Desde quando eu parei Então dá Vou até fazer o teste agora, né Yoshi Próxima fruta que ele comer vai determinar isso Calma que não começou a subir ainda Só quando eu subi esse primeiro degrau, né Agora foi Aê, boa Então dá pra vencer sim Beleza Conseguimos a primeira Yey Yoshi On the sinking island On the sinking island Na verdade, né Meu Deus Tá, eu consegui mais algumas Beleza Vamos lá Que eu vou terminar isso aí, cara Eu vou morrer várias vezes Vou perder um monte de moeda Vou ficar com zero de novo Mas tamo aí Vou fazer isso aqui até o final Por isso o trabalho duro Vence o dom natural É Sobe, Yoshi Com as mãos machucadas Porque eu sou diferente Se me der riquinha de chutes Faço mil flexões Se eu errar mil flexões Faço mais repetições Eles podem duvidar Mas não param de treinar Para ser um dano ninja O mundo inteiro provar Nossa Boa, Yoshi Vai, moleque Vai, moleque Vai, moleque Sobe, Yoshi Faltou Não tem mais? Não sei Não vi Será que parou e volta? Ou continua assim? Vou ter que procurar mais Parece que eu deixei Alguma delas passar Talvez atrás de mim, né? Porque na escalada Eu não vi nada Que eu tenha deixado Vamos especular pelos outros lados Aqui Yoshi não Aqui não Aqui não Tem duas aqui Ahá Boa Sabia Yeeey Muito bem Fruit feast On the sinking island Bom Banquete na Ilha que está afundando Né, cara Sink To sink É tipo afundar Submergir ou afundar Né? A verdade seria mais afundar mesmo Uh Isso aí então, cara Peraí Mas tem mais uma coisa De dois ali Que tá me intrigando Onde é que seria? Mais pra lá, né? Naquela de lá Porque ali a gente já pegou tudo Bom De qualquer forma Vamos lá pra nave então Não sei porque tá sobrando dois ali Ah é Que foi aquele lá Que eu achei muito difícil É isso aí mesmo Foi muito osso mesmo Bom Vamos jogar aqui Os loots de hoje, né? Que foi muito difícil Essa lua aqui Terrível pra pegar coisa Foi a 930 Faltam sabe quantos? 69 Isso aí mesmo Bom pessoal O que eu queria mostrar pra vocês É isso aí Então Esse foi mais um vídeo De Super Mario Odyssey Aqui no canal Muito obrigado a todos E até mais Fui Tchau 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 Obrigado.